Os conservadores no poder na Croácia ganharam uma eleição parlamentar muito contestada, mas sem uma maioria precisarão do apoio da extrema-direita para permanecer no poder. A União Democrática, liderada pelo primeiro-ministro André Plankovic, conquistou 60 dos 151 assentos no Parlamento. No discurso de vitória, Plankovic disse que o partido vai começar o difícil processo de negociações para reunir uma maioria parlamentar para formar um terceiro governo. A quarta é a estabilidade política. Em seguida, antes de formar a nova parlamentar, a constituir a Hrvatskog Sabor, e formar a nova vlade, porque só na este modo, em tão necessárias e muito mudanças geopolíticas em que o mundo, a Europa e a Hrvatska, não se encontra, podemos ampliar uma qualidade para a vida social e em que o mundo, e no sentido social, e no sentido brasileiro, para a Hrvatskogra. Já a coligação de Centro-Squerda, encabada pelo Partido Social-Democrata e liderada de forma informal pelo presidente Zoran Milanović, conseguiu 41 mandatos. O que os resultados não são os que todos nós nos ajudaram. Mas, assim, os resultados mostramam que duas-trições de Estado e da Hrvatskogra deseam mudar. Duas-trições de Estado brasileiro não são muito interessantes com os que se acontecem no Hrvatskogra, que se vê no Hrvatskogra. O Partido Nacionalista de Direito, Movimento Patriótico, ficou em terceiro lugar, com 14 assentos e poderá ter um papel decisivo na formação de um governo. A eleição, que registrou uma participação recorde de 60% dos eleitores, seguiu uma campanha centrada na rivalidade entre o presidente e o primeiro-ministro.